O Ministério da Saúde na Organização da Saúde Mundial se dá a recomenda dos equipamentos de desinfetar e refletir em público também nas facilidades de saúde. O Ministério da Saúde Mundial se dá a recomenda dos equipamentos de desinfetar. O Ministério da Saúde Mundial se dá a recomenda dos equipamentos de desinfetar e refletir em público.